Se eu falo que Jesus cura e ele não cura, então não adianta, não vale a pena ficar falando o que ele faz Agora, se tem um Deus neste altar, se tem um Deus na minha vida, se eu sou realmente um homem de Deus Vai acontecer coisas grandes aqui no nosso meio em nome de Jesus O que aconteceu com a senhora? Eu sofri um acidente, quebrei duas vértebras da coluna Estou aqui usando um colete, o médico falou para mim usar esse colete durante quatro meses Eu ia ficar afastada usando esse colete, hoje está fazendo um mês que eu estou usando esse colete Eu subi aqui no altar, senti muita dor na coluna Depois do toque das trombetas, a dor sumiu O que a senhora sentiu na hora que estava tocando as trombetas? Um alívio, assim, parece tirando alguma coisa do meu corpo A senhora crê que a senhora está curada? Em nome de Jesus A senhora crê nisso? Vem cá, dona Renilda O médico falou que a senhora não podia correr, não O médico errou O médico errou A senhora crê num Deus de milagres? Crê num Deus de milagres? Crê que a senhora pode correr daqui lá na outra ponta? Curada? Sem sentir dor? Em nome de Jesus Então vamos exercitar a fé? Vamos lá, dona Renilda Correndo, correndo, dona Renilda A senhora está curada A senhora está curada Em nome do Senhor Jesus Dona Renilda Olha aí, gente, olha aí Está curada pelo poder de Deus Está curada, igreja Vem cá, dona Renilda Vem cá, dona Renilda Vem aqui Ai meu Deus do céu Jesus está aqui, igreja Tem jeito de tirar o colete Ih, dona Renilda Dá para tirar aqui? Vem cá, dona Marli Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Porque a era dos milagres ainda não cessou Jesus ainda opera milagre Na vida daquele que acredita Na vida daquele que crê, igreja Oh, rabá suricã da rabá Jesus está aqui Jesus está aqui Aleluia, aleluia, aleluia Dona Renilda Procura as dores na coluna, dona Renilda Nada Estou sentindo nada Abaixa aí, dona Renilda Vamos lá Fazia isso? Não Se fizesse, doía? Doía muito E agora? Agora não dói Eu tenho que tomar banho sentada na cadeira Fica de pé, dona Renilda Sentiu alguma coisa? Não, nada Então levanta isso aqui Levanta isso aqui, dona Renilda Segura aqui E aquilo que te carregava Agora a senhora carrega Para humilhar o diabo bem forte Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia Até a próxima Obrigado.